Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é especialmente para as magrinhas, gente. Então hoje eu reuni algumas dicas que eu uso, que pra mim funciona. Então não são dicas assim tiradas de internet, são dicas que eu fui pensar e disse o que é que eu uso pra não parecer mais magra. E aí eu vou trazer pra vocês algumas dicas que eu acho que vocês vão gostar. E algumas coisas que eu uso, que eu não uso de jeito nenhum, porque emagrece mais ainda. E eu espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá pra vocês verem todas as dicas que eu reuni pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E se é um vídeo que vocês gostem, já cliquem em gostei. E lembrando, eu já tenho alguns vídeos que eu gravei sobre magrinhas, truques pras magrinhas. Que eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima. Mas eu não sei se é aqui ou esse aqui. Mas eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês verem, tá? Alguns outros vídeos que eu já fiz relacionados a esse tema. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todas as minhas dicas que eu uso pra parecer menos magra. Então vamos lá. A primeira dica que eu separei pra vocês, que eu não uso jamais, é usar um top cropped com parte de baixo apertada, gente. Eu não uso isso, jamais. Ó, eu não faço isso porque me parece que eu sou bem mais magra do que eu sou, gente. Eu não uso nada que é muito apertado, assim, muito arrochado, com um top cropped. Olha de lado. Parece que eu vou sumir, gente. Não uso de jeito, de jeito, maneiro. Não uso. Olha a diferença, gente. Eu tô usando o mesmo cropped apertado com a parte de baixo folgadinha. Ó, uma parte de baixo mais soltinha, que, ó, que me ajuda a mais um movimento. Com o mesmo cropped apertadinho, você equilibra com a parte de baixo folgada. Então eu nunca uso as duas coisas apertadas. Eu até uso... Eu gosto muito de usar duas coisas folgadinhas. Por exemplo, essa sainha que é mais folgadinha com cropped folgadinho. Eu gosto. Mas, assim, eu não uso apertado. Ó como fica diferente. Fica bem mais bonito, né? E essa saia é o corte que eu mais gosto, que é a saia Godet. Tá? Que é a próxima dica que eu vou dar pra vocês. É a que valoriza mais o nosso corpo, tá? Essa saia, ela é da... Ela tem azul. Vou deixar aqui o link pra vocês. Pra vocês irem lá. Tem várias roupas nesse mesmo estilo Godet, que é o que eu mais gosto, tá? Então, eu uso... Quando eu uso o cropped apertadinho, eu sempre uso com a parte de baixo folgada. Outra dica que eu vou dar pra vocês, que eu uso muito, é pra você valorizar o que você mais gosta no seu corpo. Muitas das vezes a gente não gosta das nossas pernas, que são muito fininhas. Nossos braços. Mas aí você vai ver o que você mais gosta. O que eu mais gosto é de valorizar as minhas costas e o colo. É o que eu mais gosto. Então, assim, nesse vestido, que é o macaquinho, que por sinal é da Té Azul também. Vou deixar o link pra vocês irem lá, acessar o Instagram pra vocês verem as outras roupas que tem. O que eu mais gosto nesse macaquinho é... Essa estampa da parte de baixo dá um volume muito grande pra... Pra essa área aqui do nosso corpo, né? Que a gente não gosta muito. E as costas, gente. Olha as costas desse vestido. Eu gosto de valorizar essa parte aqui. Eu acho muito bonito as costas todas nuas. Ó. E aí, como as costas estão todas nuas, o decote vem até o pescoço, que é um decote que eu tô amando usar. Que vem até o pescoço, que não é um decote, né, gente? E a parte de baixo, ele tem bastante volume. E também é um corte godê, viu? Esse shortinho tem um corte godê, olha o tanto de tecido e de pano. Que dá um movimento. Ó, dá um movimento. Fica bonito. E é isso. Essa é uma coisa que eu amo usar, é valorizando as... Outra coisa que eu não gosto de usar é quando a minha cintura não fica marcada na roupa. Por exemplo, essa blusa aqui, ó. Ela não tá marcando a minha cintura. Parece que eu sou mais reta do que eu sou, né, gente? Então aí eu gosto, ó, quando a blusa, ela dá uma marcadinha na cintura. E outra coisa nesse mesmo look que eu não gosto. Eu não gosto de quando eu tô com a roupa mais... Com a blusa mais apertadinha, usar os meus braços de fora. Eu gosto de intercalar. Ou os meus braços tão de fora e a blusa é mais folgadinha. Ou a blusa é mais apertadinha e os meus braços tão cobertos. E aí você pode usar um casaquinho, um casaco jeans, uma jaqueta jeans. Você pode usar um blazer. E eu sempre uso o cardigan. Vou mostrar pra vocês. Ó, já coloquei. Já dá uma outra coisa, né? Aí puxo aqui. Já dá outro movimento, outra cara. Dá aquele look do começo pra cá. Então são duas dicas e um look só. Que eu não gosto de usar e que pra mim me deixa mais magra. Assim eu gosto mais. Porque eu acho que não fica tão aparente os meus ombros com a blusa mais apertadinha. Mas é isso. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, outra dica que eu faço muito, é assim, ó. Em vez de colocar o cardigan aqui, eu coloco ele na cintura. Porque já dá uma marcada na cintura boa. Ó. Fica assim também legal. Eu gosto de usar, quando eu vou amarrar na cintura, uma cor diferente da blusa. E aí eu vou botar esse cinza aqui, ó. Na cintura. Ele já faz uma cintura em você. Aí sim você pode descer a blusa, ó. Aí você pode descer a blusa porque quem vai marcar a sua cintura é a blusa amarrada. Então amarra aqui e aí já come. Tá? Então assim eu gosto porque dá um volume, fica legal. E tá super legal. Todo mundo tá usando assim, né? Eu gosto muito assim também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreva aqui embaixo no canal. Passa lá nas minhas redes sociais pra vocês ver minhas fotos, minhas coisas. E no Snap. Estou sempre pelo Snap, tá? E lembrando, gente, que esse é um vídeo de dicas que eu uso. Então não é regra. Você pode usar do jeito que você quiser. Do jeito que você se sentir bem. E a pitola e mostrar lá. Mas o jeito que você se sentir bem, você usa. Não tem regra, tá, gente? Tem algumas dicas que eu vim passar pra vocês. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E até amanhã. E aí E aí